Hoje inaugura-se aqui santo Deus, mais um patrão de seu amor Um novo tempo final para os céus, causa de mal no fôs Glória a Deus, glória a Deus, cantei os ritmos, glória a Deus, glória a Deus, glória aos altos cem Casa de culto e fonte de luz, onde o Senhor dá salvação Pelo evangelho que trouxe Jesus com tanta compaixão Glória a Deus, glória a Deus, cantei os filhos, glória a Deus, glória aos altos cem Marco sobre mim da proclamação, do teu amor, do teu querido Os pecadores aqui ouvirão, qual é o ser de vez? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, cantei os filhos, glória a Deus, glória aos altos cem Se gesta a casa, lugar de oração, habitação, tua ou a Deus, e porta do céu, lugar de perdão, vida de pão no céu Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória aos altos cem